Vamos acabar com as relias Trazer até vós satisfação Bom amor, cantigas alegrias E a nossa boa disposição E não haverá pois quem resista Esta alegria com certeza A graça brecheira da revista Da revista bem à portuguesa Revisteiros, ganho feiros Riso em serviço ao lista Sem favor, o melhor Do teatro de revista Gente nova, elegante Com talento e com beleza Para vós com simpatia Em revista portuguesa Em revista portuguesa Vindo ao meu, vindo ao meu afregues Isto aqui é tudo bom e barato Vindo ao meu, ó povo Tenho de tudo e para todos os gostos Venha cá, ó freguesa Não quero nada meu Você se calhar não tem aquilo que eu procuro Ó filha, até parece o Tony de Matos Que Deus me fale na alma Procuro e não te encontro Sabe é que eu sou muito difícil de satisfazer Ai, tenho um gosto tão requintado Nota-se filha Se calhar andas à procura do nariz do Julio Isidro Ai, qual nariz, qual capuça O que eu quero? Ai, ai, é outra coisa Ai, queres outra coisa Ó filha, se é o que eu penso Vai-te ser difícil arranjar para a tua medida Ai, para a mãe não exageremos Olha, tem cuecas Ó freguesa, essa nem parece sua Ai, tão com o frio que está Queria que eu andasse com o coalelo Ó mulher, eu não lhe perguntei se usava cuecas O que eu quero saber é se as tem para vender Mas é claro que tem freguesa De todos os tamanhos e em todas as cores Olhe, veja estas que devem servir-lhe Hum, tenho a impressão que são muito pequenas Eu já a vi, filha Tu só gostas é das coisas grandes Olha, estas devem estar na tua medida E quanto custam? Ó filha, pela medida grande não pagas menos de quinhentos Quinhentos? Mas isso é caríssimo Achas? Pois olha que podes correr toda a cidade Que não as tiras por menos em lado nenhum Ai, isso é que tiro Umas cuequinhas por menos de quinhentos paus Ai, não acredito Hoje nem na Via Norte se tiram umas cuecas por esse preço Pois então não, levo São muito caras Olha menina, se queres mais barato Vai ali à Trindade Que há por lá quem as tira ao preço da uva mojona Sabes que mais? Leva pensos Leva pensos que são mais baratos Hum, não uso Eu vi logo que não usavas minha badalhoca Também não precisas Um grande penso já tu és Oh, criadona Se eu não fosse uma senhora educada Só que tinha mandado meter os pensos Aonde? No cu Vai-te embora, meu penso encardido Vai à lavandaria para te tirarem as nóduas Ora, aqui vem um cavalheiro Que deve andar à procura daquilo que não tem Ai sim, que gracinha Pois fico sabendo que até hoje não tive reclamações Venha a mim, ó fregui Oh, senhor Oh, senhor, não se zangue Topa-se logo que há alguma coisa que lhe faz falta A mim, a mim o que me faz falta é paciência para aturá-la Só paciência? Olha que na sua idade há quem tenha falta de outras coisas Ah, sim, pois fico sabendo que disso Até tenho demais Ai, que maravilha Oh, freguês, venha-me então estrear Oh, mulher, não seja chata Já lhe disse que não quero nada Leva ao menos umas cuecas Olhe para este modernismo É o último grito da moda Não uso Compreendo Não são lá muito próprias para a sua idade O espaço é pequeno para os acessórios Usa das antigas, não é? Também não Oh, seu descarado Você não tem vergonha de andar sem cuecas? Mas vergonha porquê? Eu uso sorolas Ai, se fossem todos como você Já me tinha acabado a tenda Ai, você anda com a tenda? Porque se a pouco nessa idade é caso para admirar Já estou a ver consigo num governo Então não leva nada, oh freguês Ah, tem camisas Camisas? De quais? Mulher, camisas Camisas, entendeu? Manga comprida Meia manga Ou sem manga? Sem manga? Mas há camisas sem manga E como é o tecido? Não é tecido É tecida Estás desatualizada, oh velhinho Essas são as que mais se vendem Então, ultimamente, têm cá uma saída Que nem queras saber Olha, sabe-me é isto? Está a vender chuchas Olha que é capaz de ter um grande negócio Neste país agora anda tudo a mamar Vão difíceis os momentos Ninguém tira umas calcinhas Por menos de alguns quinhentos E para a vida governar Ando agora a vender chuchas Toda a gente quer mamar Acredite, não é tanga Aquilo que eu mais vendo São as camisas sem manga Não falta mercadoria Mas confesso, não entendo O gosto da freguesia Oh freguesinho Oh freguesinha Venha cá, não vai embora Tira as cuecas agora Veja na montra Veja na montra Tenha abertura ao centro E lá dentro O que você não encontra Oh freguesinho Oh freguesinha Venha cá, não vai embora Tira as cuecas agora Veja na montra Veja na montra Tenha abertura ao centro E lá dentro O que você não encontra